Virando a igreja no meu cu Eu te amo a gente, eu te amo A felicidade chegou Precisa Me deixa a mão Que hoje a grande festa se tornou Sem a frase cheia e sem a nação Que dizia a nossa ação Que eu te amo, que eu te amo 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 Amém. 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 Amém.